Olha o Bom de Bíblia aí, gente! Chegando pra mais uma semana na tela da sua TV Novo Tempo, quarta semana dessa primeira fase do Bom de Bíblia Campeões. E nessa semana, dois bons de Bíblia aqui, Daniel do Bom de Bíblia Centro-Oeste e Madison do Bom de Bíblia Norte. O programa tá só começando! Você fica ligado comigo, 30 segundinhos, eu vou fazer um rápido intervalo. Não sai daí não, eu volto já! Já estou de volta com o primeiro dia da semana de competição entre o Daniel, o campeão do Bom de Bíblia Centro-Oeste e o Madison, vice-campeão do Bom de Bíblia Norte aqui nesta temporada do Bom de Bíblia Campeões. O programa de hoje tá só começando. Tem muitas perguntas, muito conhecimento bíblico, muita diversão e muita emoção pra você. A partir de agora, fique ligadinho! E olha, eu lembro pra você, hein, no programa de hoje, além das perguntas de múltipla escolha e verdadeiro ou falso, tem também o quadro do personagem misterioso. Fique ligado, porque tudo isso e muito mais pra você a partir de agora. Deixa eu dar um oi pros nossos participantes. Começar do meu lado direito aqui. Ô Daniel, muito bom ter você de volta aqui com a gente. Seja muito bem-vindo. Prazer imenso estar aqui novamente. Como é que tá lá em Cuiabá? Muito quente? Muito quente, como sempre. É isso aí. É bom ter você aqui com a gente pra mais uma jornada de conhecimento bíblico, viu? E do meu lado esquerdo, Madson. Seja muito bem-vindo. Obrigado, é um prazer estar aqui de novo. Eu perguntei pra ele se tá muito quente lá em Cuiabá. Eu vou perguntar pra você, tá muito úmido lá em Manaus? Muito quente e úmido. Muito quente e úmido, como sempre, né? Amo Manaus, gostei muito de Cuiabá. Fui duas vezes. A gente chegou a se encontrar lá em Cuiabá? Não, né, Daniel? Foi um bom de lição, né? É, eu fui participar de um evento lá, a gente acabou não se encontrando. Mas, enfim, gostei muito das duas cidades. É bom ter você com a gente aqui, viu, Madson? Obrigado. E olha, quero lembrar você que nessa temporada nós estamos estudando a Bíblia toda. É isso mesmo, de Gênesis a Apocalipse. É a temporada mais desafiadora da história desse programa. Mas os participantes estão mais do que à altura, porque eles são muito bons de Bíblia. São campeões ou vice-campeões. Todos aí chegaram à final das suas temporadas e, por isso, vão saber responder muita coisa aqui. Talvez não tudo, porque a gente tá pegando pesado com eles aqui também, viu? Mas, olha, o prêmio é um grande prêmio também. Uma viagem pra Turquia com tudo pago. Tendo como guias de turismo os apresentadores do programa Viaje Comigo. E o grande vencedor dessa temporada vai poder conhecer, entre outras coisas, lugares onde o apóstolo Paulo passou ali em suas viagens missionárias. Os lugares onde estão ali as sete igrejas do apocalipse. Então, quer ter um gostinho dessa viagem? Porque você também pode ir pra lá. É isso mesmo. Quer poder viajar pra Turquia junto com o grande campeão dessa temporada e o pessoal do Viaje Comigo? Descubra como, agora! Fala, pessoal! O vencedor dessa temporada do Bom de Bíblia vai ganhar uma super viagem pra Turquia. E o que ele vai conhecer lá, pai? Vai conhecer as sete igrejas do apocalipse. Nessa viagem, além de Istambul e da Capadócia, vamos conhecer as ruínas de Esmirna, Éfeso, Pérgamo, Tiatira, Filadélfia, Sardes e Laodiceia. E você pode conhecer tudo isso junto com o Viaje Comigo e com o vencedor do Bom de Bíblia. Acesse viajecomigo.turdeturismo.br e saiba de todos os detalhes. Muito bem, vamos às perguntas de hoje. Lembrando a vocês dois que todos os dias vocês têm direito a duas ajudas que vêm dessas quatro cartas. Porém, na temporada campeões, quando vocês pedem uma ajuda, se acertarem, fazem apenas 50 pontos, metade dos pontos. Porque, como disse o participante da semana passada, o Josuel tem que pagar aqui pra poder usar a ajuda dessa vez, ok? Vamos lá, então. Eu começo hoje com você, Daniel. Pergunta na tela valendo 100 pontos. Quantos anos viveu Cainan depois que gerou Maalaléu? Depois que gerou Maalaléu, Cainan viveu 910 anos, 70 anos, 840 anos ou 90 anos, valendo 100 pontos. 30 segundos, Daniel. Letra C. São 840. Muito interessante ver nessa temporada, os participantes buscando as respostas na cabeça aqui. Será que está certa a resposta do Daniel? E a resposta dada por ele está... Está certo, Daniel. É isso mesmo, 840 anos. Isso está registrado em Gênesis capítulo 5, versículos 12 e 13. Abre o placar aqui o Daniel e faz 100 pontos. Agora é com você, Mattson. Pergunta na tela valendo 100 pontos também. Quais as medidas do comprimento e da largura da lareira do altar do holocausto do templo de Salomão, sendo que elas eram iguais? Opção A, 24 côvados. Opção B, 12 côvados. Opção C, 8 côvados. Opção D, 6 côvados. Valendo 100 pontos. 30 segundos, Mattson. Posso começar a pinha da ajuda? Pode, com certeza pode. Lembrando que a pergunta a gente está querendo saber o comprimento e a largura individuais, ok? Vamos ver, valendo 50 pontos, que ajuda sai para o Mattson? Biblia.com.br, o Mattson terá 30 segundos para fazer a busca no site biblia.com.br e descobrir qual é a resposta para essa pergunta. Já sabe o que e onde procurar, Mattson? É uma ideia? É, o que eu acho que sim, agora. Tudo certo. Quando tiver ok, você me fala e eu faço valer o tempo. Tá, deixa eu só. Ele está olhando a pergunta. Nós queremos saber as medidas do comprimento e da largura, não a soma delas, ok? Qual é a medida específica? Ok, tudo certo? 30 segundos, valendo, Mattson. 20 segundos. 10 segundos. 5 segundos. Acabou o tempo, Mattson. Não sei se encontrou alguma coisa que te ajudou. Nada. E aí, vai de opção A, B, C ou D? Acho que está na C. C, 8 côvados. Ok, pode confirmar. E a resposta dada pelo Mattson, com a ajuda do biblia.com.br, valendo 50 pontos, não está certa. Mattson, não são 8 côvados. Daniel tem a chance de responder, valendo 25 pontos, porém, se errar, perde 25 pontos. Você vai querer responder? Quer que eu repita a pergunta para você? Quer que eu repita a pergunta para você saber? Aí, ele já está na tela para ele. 24 côvados, 12 côvados, 8 côvados, ou 6 côvados. Se você decidir responder, pode fazer 25, porém, se errar, perde 25. Vai querer responder? Não. Tenho dúvida? Vou passar ela. Não? Ok. E a resposta certa para essa pergunta é a opção B, 12 côvados, de acordo com Ezequiel, 43, 16. E eu sempre gosto de lembrar para vocês o seguinte, a bíblia de estudo Andrews, ela é muito legal porque ela tem notas de rodapé que explicam, né? Então, você aí de casa não deve ter ideia de quantos são 12 côvados, não é? Não é uma medida que a gente usa hoje em dia. Aí, na bíblia de estudo Andrews, você vem aqui, ó, 46, 16, na nota de rodapé aqui de Ezequiel, fala aqui, ó, côvado. O côvado longo, equivalente a 52 centímetros, era 4 dedos maior do que o côvado hebraico, ou egípcio comum, com cerca de 45 centímetros. Aí você faz a continha, vai dar mais ou menos aí 6,24 metros de largura e 6,24 metros de comprimento. Então, era uma lareirona ali, dava para fazer, colocar bastante, é, vários sacrifícios ali em cima. Muito bem, então não abre o placar ainda, Mattson, mais uma pergunta para você, Daniel. Pergunta na tela. Olha, ela é uma pergunta de completar um verso que está em algum lugar da bíblia. Complete, abre aspas. O seu coração é enganoso, falso, mentiroso ou mal. Por isso, serão condenados, culpados, enganados ou destruídos. O Senhor destruirá, quebrará, derrubará ou arrancará os seus altares e deitará abaixo as colunas. Qual trio de palavras completa corretamente esse verso da bíblia? Não sabemos onde ele está. Valendo 100 pontos. 30 segundos, Daniel. Lembrando a você aí de casa que nós usamos a tradução ao meio da revista atualizada da bíblia para a formulação de perguntas. Tradução que é a tradução usada pela bíblia de estudo, Andrews. Letra A. Letra A. Enganoso, condenados e destruirá. Ok. E a resposta dada pelo Daniel está... Não está certa, Daniel. Não é opção A. Madson tem a opção de poder responder valendo 25 pontos. Porém, se errar, perde 25 pontos. Vai querer arriscar? Passar. Ok. E a resposta correta seria a opção B. Falso, culpados e quebrará. Isso está escrito em Oséias, capítulo 10, versículo 2. Continua com 100 pontos, Daniel. Mais uma pergunta agora para você, Madson. Também uma pergunta de completar um verso que está na bíblia. Pergunta na tela. Fortalecerei a casa de Israel, Levi, Israel ou Judá. E salvarei a casa de Judá, Efraim, Levi ou José. E falosei voltar, porque me compadeço deles. E serão como se eu não os tivera conhecido, esquecido, abandonado ou rejeitado. Valendo 100 pontos. 30 segundos, Madson. 10 segundos. Eu peço ajuda. Vai pedir ajuda? Ok. Vamos ver que ajuda sai aqui para o Madson, valendo 50 pontos. E o Madson tirou a bíblia de estudo, Andrews. Ele terá 30 segundos para poder fazer uma busca na bíblia oficial do nosso programa. Você pode adquirir a sua em cpb.com.br. Tudo certo aí, Madson? Não parece muito confiante. Mas vamos lá. Vamos ver se sai alguma coisa aí. 30 segundos. Valendo. Ele tem que ter uma ideia de onde pode estar isso na bíblia. Fortalecerei a casa de Israel, Levi, Israel ou Judá. E salvarei a casa de Judá, Efraim, Levi ou José. E falo o Zé em voltar, porque me compadeço deles e serão como se eu não os tivera conhecido, esquecido, abandonado ou rejeitado. Acabou o tempo, Madson. Encontrou alguma coisa? Nada. E aí, vai em qual opção? Eu vou na C. C. Israel, Levi e abandonado. Ok. Pode selecionar. Confirme. E a resposta dada pelo Madson está valendo 50 pontos. Não está certa. Madson, não é opção C. Daniel tem a opção de responder valendo 25 pontos, mas se errar, perde 25. Vai querer arriscar? Está avaliando a pergunta para ver se vai responder ou não. Preciso que você diga se vai responder ou não, Daniel. Passo. Vai passar? Ok. E a resposta correta seria a opção D. Judá, José e rejeitado. Isso está escrito no livro de Zacarias, capítulo 10, versículo 6. Não acerta o Madson. A gente vai fazer um rápido intervalo. Na volta tem verdadeiro ou falso e o quadro do personagem misterioso. Fique ligado, eu vou ter instantes aqui no Bom de Bíblia Campeões. Tô de volta, dona Marta. Achou que tinha acabado o programa, não acabou não. Tem o segundo bloco desse programa, na verdade é o terceiro, né? Que eu falo segundo porque o primeiro é bem curtinho. Mas tem o último bloco agora com o verdadeiro ou falso. Hoje, primeiro dia da competição entre o Daniel do Bom de Bíblia Centro-Oeste e o Madson do Bom de Bíblia Norte. No momento, 100 pontos para o Daniel. O Madson ainda não abriu o placar hoje aqui. E agora, no verdadeiro ou falso, lembrando, o Madson não tem mais direito a ajudas. Já usou as duas de hoje. E o Daniel ainda tem direito a duas ajudas. Não usou nenhuma. Vamos às perguntas, então. Lembrando a vocês, estamos estudando a Bíblia toda nessa temporada. Daniel, eu começo com você. A afirmação na tela valendo 100 pontos. Paulo disse que se esforçava por pregar o Evangelho onde Cristo ainda não havia sido anunciado para não edificar sobre fundamento alheio. Isso é verdadeiro ou é falso? Valendo 100 pontos. 30 segundos, Daniel. Vou utilizar a ajuda. Ok. Valendo 50 pontos. Vamos ver que ajuda sai para o Daniel. E ele tirou consultora bíblica. Vamos chamar Mayara Costa, nossa consultora bíblica, para nos ajudar aqui. Mayara, seja muito bem-vinda a mais uma semana do Mão de Bíblia. Obrigada, André. Bom ter você aqui com a gente. Mayara, o Daniel está em dúvida aqui. Paulo disse isso mesmo e seria verdadeiro? Ou ele não disse isso e é falso? Nas múltiplas escolhas, a gente já falou, né? Nessa temporada, você que ainda não acompanhou, nas múltiplas escolhas dessa temporada, a Mayara só elimina duas. É que nesse caso, como só tem duas, você pode eliminar uma, né? E aí tem que falar a certa. É, ou igual eu falei outro dia, ou eu invento uma nova, né? É isso mesmo. Mas é verdadeiro, o Paulo falou isso na carta para os romanos, né? Ah, é? E por que ele fala isso? Ele fala isso porque ele preferia levar Cristo em lugares onde não havia sido disseminado o Evangelho ainda. Então se ele chegasse, por exemplo, em algum lugar que Cristo já tivesse sido anunciado por alguém, ele partia para outro. Entendi. Então vai com ela, verdadeiro? Com certeza, muito obrigado. Então pode selecionar aí, já selecionou, na verdade. E a resposta dada pelo Daniel, com a ajuda da Mayara, valendo 50 pontos, está... Acerta isso mesmo. Romanos 15, 20, diz exatamente isso. Faz 50 pontos o Daniel e acumula 150 pontos no placar. Mayara, obrigado pela participação mais uma vez. Eu que agradeço, André. Madison, agora é contigo. Afirmação na tela, valendo 100 pontos. Ao morrer Sam-la, em seu lugar, reinou Saú, de Reobote, junto ao Tigre. Isso é verdadeiro ou é falso? Valendo 100 pontos, 30 segundos. 15 segundos. 15 segundos. Vou de verdadeiro. Verdadeiro. Parece de soar verdadeiro. Ok, pode confirmar. E a resposta dada pelo Madison está... A Madison não está certa. Porque está quase tudo certo. Em Gênesis 36, 37, fala quase tudo isso. Porém, no finalzinho, fala junto ao Eufrates e não ao Tigre. Lembrando para você, agora no verdadeiro ou falso, não dá para passar a possibilidade do outro competidor responder. Porque se não é verdadeiro, é falso. Então ficaria muito fácil. Então, não acerta o Madison. Agora, mais uma de verdadeiro ou falso para você, Daniel. Afirmação na tela. Na oferta ao Senhor, no holocausto de aves, o sacerdote deveria, com a unha, destroncar a cabeça da ave, sem a separar do pescoço e a queimar sobre o altar. Isso é verdadeiro ou é falso? Valendo 100 pontos, 30 segundos. 15 segundos. Vou utilizar a ajuda. Ok. Sobrou uma ajuda aqui. É a ajuda do biblia.com.br. O Daniel terá 30 segundos para fazer uma busca no site biblia.com.br e tentar descobrir a resposta para essa pergunta. Já sabe o que procurar aí, Daniel? Ok. Tudo certo por aí? Lembrando que aparecendo algum verso específico, se vocês quiserem expandir o capítulo para ler o contexto todo, é só clicar em cima do capítulo que ele expande o capítulo inteiro. Tá bom? 30 segundos. Valendo, Daniel. 20 segundos. Será que na oferta ao Senhor, no holocausto de aves, realmente o sacerdote deveria, com a unha, destroncar a cabeça da ave, sem a separar do pescoço e a queimar sobre o altar? Cinco segundos. Ele encontrou. Tá indo de verdadeiro. Encontrou a resposta ali, Daniel? Você digitou o que ali, só de curiosidade? Unha. Unha. E aí apareceu. Ok. E a resposta dada pelo Daniel, valendo 50 pontos, com a ajuda do biblia.com.br, está certo. É isso mesmo, Daniel. Faz aí 50 pontos, e agora acumula 200 pontos no placar. Isso está em Levítico, capítulo 1, versículos 14 e 15. Agora é com você, Madison. Uma afirmação na tela, valendo 100 pontos. O profeta Oséias informou que os moradores de Samaria seriam atemorizados por causa do bezerro de Beth Aven. Isso é verdadeiro ou é falso? Valendo 100 pontos. 30 segundos, Madison. Será que o profeta Oséias diz isso? Ou será que tem alguma pegadinha tentando derrubar o Madison? Você aí de casa, acha que é verdadeiro? Ou acha que é falso? Ou é de falso? É de falso? Ok, ele acha que alguma coisa não soa bem ali para o Madison. E a resposta dada pelo Madison está... Não está certa, Madison. É verdadeiro. Oséias 10.5 diz exatamente isso. Não acerta o Madison. E agora, eu, você e os nossos competidores, vamos para a prova do personagem misterioso. Eu tenho aqui dois envelopes. Em cada um deles tem o nome de um personagem da Bíblia. E os nossos participantes terão 30 segundos para descobrir qual é o personagem misterioso com até três dicas. Se acertarem com uma dica, fazem 150 pontos. Com duas, 100 pontos. Com uma dica, 50 pontos. Vamos lá. Madison está atrás no placar. Vou pedir para você escolher o seu envelope. Ok, esse envelope é o do Madison. Esse é o do Daniel. Vamos lá. Tudo certo aí? 30 segundos, valendo. Tive um neto chamado Finéas. Passa. Me casei com Eliseba. 15 segundos. Próxima dica. Morri aos 123 anos. 5 segundos. Não sei. Não tem ideia? A resposta correta seria Arão. O irmão de Moisés. Então, não acerta o Madison. Agora é com você, Daniel. Vamos lá. Tudo certo aí? 30 segundos. 30 segundos, valendo. Tive 30 filhos e 30 filhas. Abdom. Não. Fui sepultado em Belém. 13 segundos. Próximo. Julguei Israel por 7 anos. 5 segundos. Jair? Não. Correto seria Ibzan. Isso está em Juízes 12, 8 a 10. Não acerta o Daniel. Então, a gente vai ficando por aqui com o programa de hoje. Amanhã eu volto, mas você de casa lembre-se, hein? Você também pode ser bom de Bíblia. Até amanhã. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho